Equipa futebol Warsila recolhe pontos tolú, já foi enralar com a equipa Eulabe e a Copa Valentil. Jogo nebe, já é campo futebol FFDT e quarta, né? Equipa futebol Warsila, já está esfarda cor-mutin, no equipa Eulabe, já está esfarda cor-mata. E a jogo, né? Equipa Rua, tudo jogo aberto, levo se for pressão para o Malo, também. Equipa Rua, né? E a ambição, ato menando jogo, né? Jogo ne, lá o tendensias, tamba equipa Rua, ato jogu tiki-taka. Jogador equipa Warsila, ato jogu nebe furak, hodi la fofaten ba jogador equipa Eulabe, ato hada bola. Nunem, most jogador equipa Eulabe, la cohi la contempo, hodi fo pressão ba equipa Warsila, mebe, lai oportunidade, ato marca golo. Equipa Rua esfarçaan, hodi recolha pontos, iha jogu ne, mebe, lai ha golo ida, maka acontece, iha jogu primeira part. Equipa Rua, obrigado, empata 0 a 0, to jogo, primeira parte, remata. Afoim descanso, minuto, sanore, sin lima, tamaba jogo, segunda parte, equipa Rua muda ritmo, jogo, lhusi estrategia treinador, nian, hodi troca jogador balu, nunem, bele marca golo. Lhusi oportunidade, nebe iha, equipa Warsila, consegue marca golo ida, hodi lidera jogo, hodi golo 1 a 0. Mas que ela, hodi golo 0 a 1, mebe, jogador equipa Eulabe, most la cohi la con oportunidade, hodi fo pressão, no halo ataque, ba área equipa Warsila. Equipa Eulabe, hodi provocação, no campo, no jogador equipa Warsila, hodi falta. Árbitro, fute decisão, hodi fo cartão mea, jogador defesa, equipa Warsila, hodi sai, hodi si campo. Hodi cartão mea, hodi oportunidade, hodi jogador Eulabe, hodi halo ataque, hodi bele, hodi jogo, ne, empata, bebe, laiha golo ida, maca conteste, to árbitro, apito termina, jogo, segunda parte. Equipa Warsila, lidera jogo, hodi golo 1 a 0, to jogo, segunda parte, remata. Equipa Warsila no Eulabe, RACIC, tamaiha Grupo B, a mutuco FC Forte, bitaba no Irmão Unidos. Clementino Maia, DEMEN.